Oi pessoas, tudo bom com vocês? O que eu vim fazer aqui hoje? Lembram desta calça que eu comprei lá em São Paulo? Então eu decidi trazer para vocês três looks, claro que é com as roupas que eu tenho mas vou estar podendo aí dar uma ideia para vocês, se vocês tiverem alguma peça parecida alguma blusinha, alguma calça, para a gente poder ver o que dá para a gente fazer com o que a gente tem em casa mesmo Certo? Então vou lá provar para vocês os meus looks, tá bom? Bom gente, o primeiro é esse daqui, não sei se vocês conseguem ver, eu estou com um sapatinho de saltinho da cor da blusinha mais ou menos, é uma blusinha de frio, tem toquinha Também comprei lá em São Paulo, só que eu coloquei por dentro e erguei um pouquinho a nossa calça camuflada, gente Eu tenho uma outra dessa daqui, sem ser camuflada, que é de moletom, que também fica bem legalzinha, pessoas Olhem, esse daqui é um look que eu gostei muito, aí vocês vão deixando aí qual foi o look que vocês mais gostaram, tá bom? Nos comentários Bom pessoas, esse daqui é um outro look mais espojado, claro que para quem gosta de cor, que gosta de ficar bem diferente Gente, eu sou dessa, ao mesmo tempo que eu estou normalzinha, eu estou diferente Então pessoas, olha, uma jaquetinha, uma blusinha embaixo e uma botinha Pode ser qualquer botinha, pode ser neutra, pode ser pretinha, pode ser uma blusa sem brilho Mas esse é tipo um outro look que eu usaria Certo? Pessoas, tem esse daqui também, que vocês podem fazer com qualquer blusinha, camisetinha que vocês têm em casa Colocar um coturninho, esse coturno meio vermelho, coloquei para combinar com essa blusinha E eu achei bem legal, claro que dependendo do lugar vocês deixam a blusinha assim Ou vocês soltam a blusinha, certo? Coloca por dentro, aí vocês decidem Esse aqui é outro lookinho Espero que vocês vejam gostando E me coloquem aqui embaixo nos comentários Para eu poder fazer mais vídeos assim, tá bom? Então pessoas, esse daqui é mais um look Essa blusinha aqui também é de São Paulo, junto com a calça Ela tem bolsinha aqui e ela é fininha Então, dá para vocês usarem naquele meio termo, não muito frio, não muito calor Claro que esse daqui são os looks que eu usaria Esse daqui é uma botinha da Melissa E eu achei que ficou legal assim também, pessoas Então pessoas, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Coloca aqui embaixo para mim nos comentários Deixe seu curtir para mim Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal Eu sei que você está gostando por aqui e não custa nada Então se inscreve no canal e deixe seu gostei para mim, tá? Então coloca aqui para mim nos comentários Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Tá bom, pessoas? Então é isso, vou ficando por aqui Beijo, beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau